Pshhh! Zombieland Double Tap. Guys, este é aquele filme que... Soube até há muito pouco tempo que... Ouvi imensas vezes que vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. Depois de não sei porque passou-me completamente ao lado. Foi assim, não, meu Deus, vai sair. E ao meu Deus saiu. Guys! Vocês gostaram do primeiro? E, garantivamente, vão gostar do segundo. É um filme que não complicou. É um filme que... Percebe que já passaram, tipo, bué, anos desde o primeiro. Tanto que o filme começa, tipo... A fazer menção exatamente a isso. E, gente... É um filme tão bom. É um filme que tem o mesmo coração que tinha o primeiro. É um filme que tem a mesma garra. Têm os mesmos valores, vamos dizer assim, que o primeiro. E é tão fixe ver estas personagens, dez anos depois, continuarem... Aliás, agora a serem, tipo, uma família desfuncional. Porque, de facto, é o pós-apocalipse. Desfucked up, you know? E... Uma coisa muito boa é assim... Em 2009... Não havia esta cunice toda que existe com social media. E com o não poder dizer x ou y porque... Ai! Vai cair mal! Ai! Ai! E depois nós temos uma personagem como o Tallahassee. Ah... Basicamente é um redneck... Passado da cabeça, né? Portanto... É, guys. O filme não se deu e temos um redneck passado da cabeça que diz cenas como... Let's kick some dicks. Ah... E isto é só uma coisa muito suave que ele diz. Ah... E, guys. O filme é bastante simples. A Little Rock... Quem viu o trailer sabe. A Little Rock sai de casa. Eles querem... Voltam atrás... Vão atrás dela. Because it's family. Fuck it. E é um filme de família num universo... Que há zombies. Ah... E pá... Não tem nada a ver com Walking Dead ou nada do género. Tipo... É um filme que se manteve muito fiel a si. Se o primeiro era cómic, tinha um grande art style. Tinha essas coisas todas. Neste está lá tudo. Tinha boa comédia. Mesmo bom banter entre as personagens. Está lá. E estão lá formas ainda melhores. Se calhar até da primeira. Ah... São muitos anos que se passaram. Vamos dizer assim. Ah... E aqui... Existe o uso de CGI. Não muito. Mas quando é usado é dizendo... Ah, fuck it. Well done. E depois uma coisa muito boa, guys. De 2009... Para agora... Existem muitas coisas de zombies. E eles referenciam... Pelo menos... A Fuck Done Adam que eu conheça... Eles referenciam. Desde 2009. E depois era um filme que também sabia... A Time Slot em que ia sair. Eles sabiam que ia ser... Posto cá fora. Mais ou menos nesta altura do ano. Eles fazem... Referências, vamos dizer assim... Que enquadram com a Time Slot e com os filmes que vão sair agora. O que é inteligente. E lá está, guys. Eu podia aqui dizer... Ai, porque isto... Porque aquilo... O filme é bom. É uma boa comédia. É mesmo. É uma boa comédia de ação. Ah... Obviamente. Com personagens exageradas. Fucking tell her ass. É genial. Ah... E guys. Mesmo quem não tenha visto o primeiro. Que foi o caso da Ana. Ela gostou. É um... Mesmo... É um bom tempo. A gente diz assim... É para ganhar como ao caraças no cinema. Não ganha. Mas... Ao mesmo tempo. Ver isto no cinema. Há certas situações que são monumentais. E é do género. Jesus. Sabem? É um bocado isso. Mas... É um filme que tão bem se vê como o primeiro em casa. Sem dúvida alguma. Mas é um filme que de facto se deve ver. Porque é hilariante. É muito bom. Está muito bem escrito. E é um filme que não tenta ser mais do que o primeiro já era. Tipo... A Good Time. Com zombies. Com... Uma família desfuncional. And it's fucking amazing. Que a grande diferença é que eles vivem há 10 anos. Period. Portanto, malta, não sabem. Se gostariam do vídeo. Like. Se não gostariam. Dislike. Se gostariam do vídeo. Se inscreve no canal. Ver mais vídeos. Eu sou o Frutas. And I'm out.